No silêncio eu vou procurar o meu caminho No silêncio eu vou me lembrar do meu destino Enquanto as pedras não pararem de rolar Eu sei que ainda será tempo pra buscar Não venha sem a gente juntos caminhar Não vai dizer que você não vai me aceitar Talvez a gente até pareça diferente Mas mesmo assim nada mais separa a gente Quero ser um beijador e você é uma garota Vamos se ofrejar olhando essa rosa florida Tem gente passando mal Mas tem gente se amando etc e tal Por tudo isso vale a pena estarmos juntos nessa cena Vamos nessa então Amanheceu o amor Não põe a roupa e sinta esse calor De ser livre e transparente Hoje é um dia diferente Não há mais medo no coração Hoje é a nova programação Você está no ar A verdade está no ar Já é tempo de sorrir É tempo de beijar É tempo de pegar sua sogra no colo E dá tempo de regaço É uma planta no jardim É tempo de pegar sua sogra no colo Parece estranho Mas é de bom tamanho Parece estranho Mas é de bom tamanho Eu sei que parece estranho Mas é de bom tamanho Pode parecer estranho Mas é de bom tamanho No silêncio No silêncio eu vou Procurar o meu caminho No silêncio eu vou Me lembrar do meu destino No silêncio eu vou No silêncio eu vou No silêncio eu vou No silêncio eu vou O ar Não tem nada disso de pranto. Não tem nada disso de pranto. Então, quem tá vindo pela primeira vez? Pedro, você acabou de chegar, né? Você não assistiu ao palestrinho. A Coexiste é uma empresa de cursos e treinamentos que tem como foco retirar todas as barreiras que te impedem de você conhecer a si mesma. Mas, de verdade, tem essa coisa... Ai, vamos nos autoconhecer. Essas bobeiras, assim. É mesmo, entendeu? Tudo que te impede de ver o que você realmente é. Porque hoje você pensa que você é todos os conceitos que enfiaram na tua cabeça. E você fica se movimentando, decidindo, se mexendo, achando que decide por si mesmo, mas, na verdade, tá decidindo pelos condicionamentos que você recebeu durante toda a história da humanidade. Não falo nem de quando você nasceu. Porque a história da humanidade tá na mente de todos. Na verdade, tá nessa mente que é única. Ok? E ela... Essas ideias equivocadas influenciam o comportamento a todo tempo. Todo tempo. E, como a gente quer levar você à felicidade plena, não é possível se você ficar tentando ser quem você não é. Se você ficar tentando agir e viver a partir dos condicionamentos, que, na verdade, isso é não viver, não tem como ser feliz, porque você vai estar mentindo sobre você. Então, tudo que a Coexiste faz é desenvolver metodologias para que você possa alcançar esse conhecimento de si mesmo o mais rápido possível. Ok? E você que tá em casa, você pode participar também pelo chat do streaming, você preenche o seu perfil e conversa conosco ao vivo. Pode fazer perguntas, tirar dúvidas vocês também, tá? Pelo chat do Facebook também dá pra conversar. Facebook.com.coexiste. Lá tem um chat. Não estamos mais no MSN, né, Marquito? Não. Então, sem MSN. Só o chat do streaming ou o chat do Facebook. Se quiser falar por telefone também... Ah, 998-313-521. Tá com a Ana. Pode ligar, então. 998-313-521, o prefixo é 11. Acho que é só. O da Pathy. 984-30-2288. É que o meu... Alguém pegou? Tá com a Pathy. 981-336-438. Então, 981-336-438. Pode ligar em qualquer telefone e fazer pergunta na hora que você quiser. Não necessariamente só agora, na hora do programa. Pode ligar a qualquer momento. Nós estamos aqui para responder todas as suas dúvidas no que diz respeito à existência, à vida. Ok? Ok. Ok. O que é isso? Você falou bem, né? Treinamento antigo, esse treinamento antigo. Bom, a gente, assim, cada dia, cada semana a gente faz um tema A gente fala sobre um tema E essa semana a gente vai falar sobre o tema Que envolve alguns conceitos Que é o seguinte Responsável, esforçado, certinho ou simplesmente sozinho? Responsável, esforçado, certinho ou simplesmente sozinho? Pois é Você pode escolher qualquer um dos adjetivos Todos eles juntos Ou todos eles juntos Sim, significa sozinho Pois é Você é muito esforçado, quem é isso? Menos agora Muito certinho Inclusive, aí a gente começou Que bom, você também não está mais tão sozinho Na cultura humana, você utiliza de uma série de sinais, de códigos Para brincar de fazer de conta que se relacionam Então fica falando um monte de coisas Uns para os outros Ninguém tem bosta nenhuma Mas fica falando E aí tem uma série de códigos Que as pessoas utilizam E esses códigos Estão entre esses Códigos estão esses aqui Responsável, esforçado, certinho E a gente estava dando uma olhada no dicionário Aqui na cultura humana Eles usam Uns dicionários que falam É uns livros assim Que falam Ah, essa palavra significa Qual coisa Para você ver Se a comunicação melhora Não que resolva Mas É uma tentativa de Ver se as pessoas se entendem Através das palavras Então Olha Um dicionário No dicionário Um dos dicionários Que a gente pegou Então a gente disse Responsável Qual o significado A palavra responsável Responsável É aquele que responde Pelos seus atos Ou pelos atos de outrem Que tem condições morais Que tem condições morais Ou materiais De assumir o compromisso Tem condição material De assumir o compromisso Ele é responsável Pelo outro Porque ele tem condição Material É tipo assim O pai é responsável Pela educação dos filhos Porque ele tem condição moral E material Para isso Material É material De matéria De dinheiro É o banco Da banca É Aliás É um Fiador e responsável São sinônimos Não é funcionário É Ah também Aqui também Tem um outro Para responsável Também pode ser Aquele que é culpado Culpado Causador Ele é o responsável Pela merda Que deu em alguma coisa Então ele é culpado Ele é o causador Do negócio Entendeu Então responsável Pode ser meio complicado E ele é responsável Por aquilo que aconteceu E aí a gente procura também O que significa ser esforçado Porque A gente percebe Que todo mundo usa Esses termos Você se julgou Adriana Você é uma pessoa esforçada Adriana Eu me considero Esforçada O que é uma pessoa esforçada? Você é ótima Adriana Não é ótima Não é desculpa Gente É que você pegou Eu vou falar Você pegou No microfone Então Assim Você está tão participativa Está tão falando Está tão gostoso Entendeu É isso É isso É a primeira vez Eu fiquei com vergonha Não É que foi É que assim Eu achei você muito bonitinha De verdade Eu tenho muito docinhos Não liga não Você acostuma comigo Você gosta desses elogios Você é docinho Ah é Você é incrível Adriana Nossa Gostei muito de você Não quero mais falar Não Você é esforçada Você se considera Uma pessoa esforçada Você é uma pessoa esforçada Esforçada Se eu me considero esforçada O que é ser uma pessoa esforçada? O que é ser uma pessoa esforçada? O que significa isso? Eu acho que tem a ver com Determinada Que não desiste É que realmente tem um momento Um objetivo E vai atrás O resumo que eu faço Ah legal Agora E você faz muita força para isso? Ah Física não É uma força Como eu estou te falando Esforçada É duro Resume Determinada Disciplinada Tem um peso nisso? Tem um peso? Não sei Parece que tem um peso nisso Tem 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 uma cobrança Tem uma cobrança E tem também uma coisa de Tem que Tem uma Assim Não é fácil É isso? Ou é fácil? Não Esforçada Para mim não é fácil Então esforçada Então esforçada não é fácil Não é fácil ser esforçada Não Então Então agora A gente olhando no dicionário A gente encontrou umas coisas interessantes Tipo assim Esforçado é É forte Que tem ânimo forte Corajoso Animoso Que faz alguma coisa com empenho Com interesse Mas Outra coisa Valoroso Virtuoso A gente vai inclusive olhar Na etimologia E É que assim A gente começou A gente foi pesquisar E a gente começou a ver um monte de De coisas estranhas Em relação a palavra esforçada É Um monte de De contradições Porque Quando você fala em Forçar Forçar é Tem a ver com Contrariedade Com É Forçado 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 Constrangido Obrigado Compelido Afetado Sabe? É quando Você faz uma coisa sem querer fazer Você força uma barra Sabe? Quando você é submetido a uma força E aí a gente ficou muito impressionado com isso Que assim Meu Deus Colocaram significados na palavra esforçado Entende? Colocaram significados Inclusive assim Os condenados São Os condenados recebem trabalho forçado Entende? A coisa A coisa do Esforçar Tem uma conotação muito Valorosa Virtuosa Sendo que Forçar é uma coisa totalmente Que vai Vai contra O que a pessoa gostaria de fazer Entendeu? Então Do latim Esforciare Que significa Mostrar força Esforçar Esforçado Esforçar Significa mostrar Esforciare Significa Mostrar força Mas ao mesmo tempo Você percebe Que As pessoas Utilizam isso Na sociedade Assim Uma pessoa esforçada É uma pessoa Que se esforça É sofrível Não é sofrível É um negócio Percebe? É Não é sofrível Tem um peso Tem uma cobrança Não é uma coisa assim Que flui Ser esforçado Não é simplesmente Você mostrar A sua força interior Porque isso Isso não dá A sensação De fazer Força Entendeu? Não dá A sensação De De sacrifício Que as pessoas Têm Quando se esforçam Para conseguir algo Percebe? Vocês estão entendendo A confusão Que houve Nessa palavra? Inclusive A gente achou Até uma Um texto Que dizia Sobre essa Essa confusão Mesmo Que parece que O esforçar Parece que assim A palavra Força Vem do Do latim Fortes Que tem a ver Com uma força Com uma força moral Em contraposição Da palavra Virtus Que tem a ver Com força mecânica E virtuoso Acabou Virtuoso Que vem da palavra Virtus Acabou sendo Um sinônimo Para uma Força espiritual Uma força mental Inverteram De tantas traduções No latim De culturas E línguas O virtus Que vem da origem De força mecânica De força mesmo Força Foi entendido Como Hoje A palavra Virtuoso Ela tem a ver Com algo Sublime Com algo Com uma força espiritual O mental Enfim Então tem muita Confusão Nessa palavra No dicionário No dicionário sim Esforçar Esforçar É fazer mais Do que o proposto Então Por exemplo As pessoas Utilizam Dessa maneira Fazer mais Do que o proposto Você Faz muita força Mesmo Você se esforça Para uma coisa Não é fácil Não é algo fácil Não é algo gostoso Não é uma coisa assim Se for fácil Não nem tem valor Percebem? Se for fácil As pessoas Não valorizam E tem Muita coisa É uma ideia Muito ligada Com o fazer Também É isso Por isso Essa confusão Da força mecânica Essa coisa Do fazer Com o valor A produção Está no fazer Inclusive Isso tem algo Proativo Também É então Proativo Tem ó Um outro Dicionário Estava falando Sobre De uma série De sinônimos De Ideias sobre isso É a faculdade A força Ah é não Isso aqui Falava sobre força Então o que é força Aí força Pode ser usado Força tem um milhão De significado Faculdade de operar De executar De mover Aquilo que gera efeito Força Não Eu botei força Vem o He-Man Gente Vem o He-Man Ele tem a força Ele tem a força Só o He-Man Inclusive tem Sentido No sentido de Poder De Resistência Tudo isso Tudo isso Dentro da ideia De força Resistência Violência A violência Tem a ver com força Inclusive Tudo Tudo que tem a ver Com violência Tem a ver com força Inclusive a gente Achou Em um Dicionário Que força Sinônimo de força Esforço É muito contraditório Isso no momento Então assim E ao mesmo tempo Quando você usa Ah Isso foi evitado A força Foi evitado Contra a vontade Então já Já é ao contrário Contra a vontade Ou com violência Então assim Esse termo esforçar Ele As pessoas usam De muitas formas Mas O que a gente Mais percebe Na sociedade É que Esse termo esforçar É uma coisa Sofrida É uma coisa Que você tem que fazer Força Que você tem que lutar É uma batalha Uma luta Percebe? Tanto que tinha Em muitos lugares Tinha isso Esforçar Com luta Entendeu? O dia a dia É uma luta Percebe? Inclusive Você não se esforça Você só se esforça Quando é algo Que você não faz Ou não quer fazer Ou entende Que precisa fazer E tem que fazer Você não se esforça Para tomar uma cerveja Eu me esforço Para tomar uma cerveja Mas eu não Eu também É Aquilo que você gosta Não é Aí você tem que se esforçar Então 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 Só que também Dependendo de como você Olhar para a coisa Você também pode falar Que aquele que Que não faz A pessoa tem uma força Natural em si mesmo Que ela não precisa nem fazer nada Que está tudo rolando Só que as pessoas Não usam assim Na sociedade Realmente É utilizado Como uma ideia De muito esforço E é nesse sentido Que a gente está falando aqui Hoje No sentido Que as pessoas usam Que é no sentido De fazer muita força mesmo De se esforçar De Uma coisa pesada Bom Enfim As contradições Ou as ambiguidades Da palavra Esforçado Ou de esforçar Levam a muitas possibilidades Para o uso Específico De acordo com a meta De cada um Quando uma coisa Tem muitos entendimentos Você sabe Cada um coloca Do jeito que está afim Em cada momento Conforme está afim De provar alguma coisa Entende? Mas De qualquer forma Podemos usar Todas as coisas Tudo em função Da verdade E de nada mais Vamos Vamos entender Tudo isso Essa coisa De se esforçar De fazer força De ralar Afinal de contas Para onde vai isso? E por que isso? Afinal de contas Nós somos fortes Nós somos fortes Ou somos fortes? Eu lembrei da musiquinha Do saltimbanfe Nós gatos Já nos servimos Que juntos Somos fortes E juntos Juntos somos fortes Os gatos Ficou fracos Entendeu? Deu uma Muito boa Ela agora Está tentada Pelo curso É Você acha Que nós somos fortes? Eu penso que sim É O que significa isso? Nós somos fortes Eu se associo Com poder Força Poder Nós somos poderosos Mas eu acredito Que no deponeiro Da existência Isso vai se perdendo Por algum motivo Ah, então É tipo Super-homem Encontra a criptonita Vai Abroxando Assim É Não Não Entendo Eu acho Fala Eu acho Que com a vida A gente vai ficando Mais forte É o contrário Com a vida A gente Fala Eu acho Que com a vida A gente vai Cada dia Se tornando Mais forte Eu acho Então Será que a nossa força É variável Assim Depende de como a gente Leva a vida É isso? Depende 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 Você quer enxergar Você quer falar mais? É Quer falar mais? Depende O que você Quer enxergar Como você Enxerga A verdade A vida A morte Tudo Depende Você se sente Mais fraco Ou mais forte É isso? Acho que Não que você se sente Porque eu acho Que nós somos fortes Nós temos o poder Mas por algum motivo Mina Talvez possa ser o Criptonite Mas a gente tem Mas a gente tem Tem mais Mina Não que perde Mina Talvez Qual a diferença De perder e minar? Perder é uma coisa Que talvez não volte mais Não acho E minar? Minar é uma coisa Que vai enfraquecendo Mas pode voltar Isso Pode voltar Exatamente Uma mina que você perde Mas volta A mina A mina é humana A força pode Se esvair E depois você recupera A força Eu acho que ela está lá Está lá Está lá Nós somos fortes E temos o poder Por isso que eu Usando a palavra Minar Por algum motivo Ela enfraquece Ela enfraquece E volta Ela está lá Sim Mas ela enfraquece Ou ela está lá? Não é Mas ela está lá Ela pode Se ela está lá Ela está lá Enraquecer Enraquecer por algum motivo Eu não sei Qualquer Mas se ela está lá Ela não enfraquece Sim Como não? Ela está lá Mas enfraquece Por algum motivo Ela enfraquece Se ela enfraquece Ela já não está mais forte Depois ela retorna Ah, depois ela retorna Ela está lá Por algum pensamento Vou falar Por algum pensamento Ela enfraquece Mas você A força O pensamento Enfraquece a força É isso? Depois ela volta É um exemplo específico Ok Será que Então Quer dizer que o pensamento Tem o poder De diminuir A tua força É isso? Pode ser que sim Pode ser que sim Pode ser Então Ela não está Se ela enfraquece Ela não está mais lá Pelo menos Temporalmente Ela não está melhor Ou ela continua Estando lá Depende do ponto de vista Para mim Ela está Mas Por algum motivo Enfraquece Ela está lá Mas por algum motivo Enfraquece É Ela continua forte Mas por algum motivo Enfraquece É uma potência Não é assim Potência É assim Algo potente Então Adriana É difícil De entender Aqui O mundo é muito Contraditório Eu estou brincando Com você Só para você Entender que tem Muita contradição Assim como Eu entendo E tento explicar E você ou não entende E tenta também explicar Isso acontece Todo dia Eu entendo Eu estou tentando Fazer você explicar Eu entendo Mas eu estou tentando Fazer você explicar Só para a explicação Não partir de mim Entendeu Porque você já sabe Entendeu Quer falar mais? Porque Ela está lá Mas às vezes Enfraquece Mas eu sei que ela está lá Mas se ela está lá Como é que enfraquece? Né? Eu sei que ela está Você sabe Você é forte No fundo Você é forte Tem uma força De você Essa força Sai de você Em algum momento? Você se sente Parece Parece que sai Né? Mas você sabe Mas ela Você está descrevendo Uma sensação É Você está descrevendo Uma sensação Que você sente Isso Isso Você sente que parece Que a força Se esvaiu Assim É Mas se você olhar Bem Ela está lá ainda Sim Ah Então Se você olhar Bem Ela está aí Senão você não está Olhando bem Quem que se afastou Quem que se afastou É Então Sabe Quem tiver as ordens Para ver Que veja Entendeu Então quantas vezes Você começa A não olhar Para a força Que você Continuar tendo Né? E é engraçado Você tem tanta Força dentro de você Que você não precisa Fazer força Entendeu Você não precisa ser esforçado Né? Você não precisa Você não precisa Você não precisa Não Não Deixa ela falar Repete É o que você falou Quem inventou Essa palavra Esforçado Pois É Eu também estou Querendo saber Mas Mas Eu já sei É Facebook Essa pessoa Você tem Facebook Vou detonar Você tem Facebook Então ela tem Quem então Quis você responder É Se você tem Facebook Você não vai lá Tem E por que você inventou Esse negócio De fazer esforço Por quê? Hã? Hã? Ninguém perguntou Se você faz Não Você falou Que você faz esforço Ah Quem inventou Olha Quem inventou a palavra Eu não sei Mas quem inventou A ideia De fazer muita força Né? Deram um nome Para um Para uma sensação Essa sensação Está em você? Sim Então Quem Quem deu o nome Para ela Como é que é inglês? Para esforçar Como é que é inglês? Galera da inglesa Como é que é esforçar? Hã? Ninguém se esforça em inglês? Não Foi Shakespeare Que inventou Foi Shakespeare? Não Mentira Ah Entendi Na língua inglesa Não tem a palavra esforçar Porque Shakespeare Contribuiu muito com a língua Mas agora eu não estou lembrando Mas eu sei que americano faz muita força É Inglês também Inglês então Nossa Inglês Inglês dá um ralo Ir Estrôgal Ir Estrôgal Estrôgal Estou forte. Estou forte. Estranho. 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 O equivalente seria hard worker. Hard worker. Hard worker. Hard worker. Estra bolador peso. godtora pesado, para comer pelo jejum assim. Trabalho dura. Noore. Estranho. Servir. Apostle esco. Semтобы vocês적인 uma bota. Tem um monte de hardware. Você gosta de trabalhar aud todo aqui? Sahndy tinha um bota. Mas então Olha Inventaram muitas palavras Para falar dessas coisas Mas o fato é que a sensação está dentro de todo mundo O fato é Viu Adriano, o fato é que a sensação Está dentro de todo mundo O pessoal está chegando agora Chegou depois Está entrando agora O pessoal está bem empolgado Então Essa sensação De esforço está dentro de todo mundo De fazer Força, de batalhar Sabe, assim, essa coisa dura Ok, agora Agora, peraí Você vai fazer essa pergunta? Sim Porque a Andressa tem Não, essa Essa Deixa eu falar Olha, Andressa Porque assim Qual é a relação entre força e sacrifício? Pulou muitas coisas Então Eu estava esperando para falar o que a Andressa falou É o seguinte A Andressa está falando Que existe uma ideia De que a gente tem que se esforçar Para conseguir alguma coisa Que a gente quer Que no mundo Se você quer alguma coisa Só com esforço É É o sacrifício em troca de alguma coisa Que as coisas só vêm diante de um sacrifício O sacrifício Ele já determina a própria troca Entendeu? Então o esforço é sempre uma troca Também Sacrifício e esforço não é a mesma coisa Percebe? Você só se esforça para ter Para ter Algo Nem que seja reconhecimento Mas Todo esforço é diante de algo De uma troca De uma barganha Sempre É uma barganha O sacrifício em si mesmo Já é uma troca Ok? Você A origem do sacrifício é disso Ó Eu vou sacrificar Isso em favor daquilo Percebe? Percebe? Vocês estão ligados aí Pessoal que chegou agora No tema, né? Responsável Esforçado Certinho Ou simplesmente sozinho A gente está falando sobre Esforçado Será que? Será que? Para conseguir o que você Realmente quer É necessário Um grande esforço Ou um sacrifício Ah Me diga uma coisa As coisas que você quer Você quer A coisa Ou você quer A sensação Que a coisa te dá A sensação A sensação Ah Ok Já vamos voltar a falar sobre isso Agora Agora tem um outro termo que é Certinho Né? Fala assim Ah Aquela pessoa tão certinha Né? Sacrifício Sacrifício Vem de sacrifícios Que é formado por Sacr 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 Nossa Nossa Essa é a grande confusão Essa é a grande confusão Essa é a grande confusão Você Para você Tornar algo sagrado Você tem Um sacrifício envolvido É isso? Tem um fazer envolvido É isso? Sacrifício Sacrifício O ato do sacrifício É tornar uma coisa sagrada Não o seu sagrado É o sacrifício É tornar sagrado Mas o sagrado Tá ligado A sua vida Então É Na origem Na origem Da Isso Mas assim A igreja Tornou isso Algo Ligado Na verdade Não foi nem a igreja não Foi muito antes Muito assim Você sacrifica um animal Em troca de uma coisa Mas a origem Da palavra Ela Sagrada Mas então Então Mas para você Tornar algo sagrado Sagrado Mas fazer Você tem que fazer Fazer Para tornar sagrado Né Tornar Você até fala do sacro Oficio Sacro Oficio Para você Para você Tornar sagrado Para você Querer tornar Algo sagrado Porque não é O que é Você não precisa Tornar Sagrado Se já é Sagrado Você não precisa Tornar sagrado O fazer Não torna Nada sagrado Né Então Mas existe uma ideia Que há algo Existe algo a fazer Para que algo Se torne sagrado Né E normalmente Isso é penoso Isso é doloroso Entendeu Porque o sacrifício Também tem a ideia De espiar os pecados Por isso que torna sagrado Eu acho que é Tornar sagrado Tornar sagrado O fazer Tornar sagrado Porque Existiam sacrifícios Para os deuses Parece Parece que quando você Você oferece algo Aos deuses Isso Você tira os pecados Tanto que Jesus Foi sacrificado Por nós Essas histórias Por quê? Porque tirou o pecado A expiação dos pecados O bode O bode expiatório Porque expia os pecados Você oferece o bode Mata o bode O bode expia os pecados Aí torna sagrado Olha a confusão Percebe? Isso que é bode expiatório O bode expiatório Não é aquele cara Que fica no escritório Se olhando Não é isso? É aquele que você põe a culpa Aquele que você põe a culpa Aquele que você põe a culpa É, aquele que você põe a culpa Então o bode Você bota a culpa toda no bode Mata o bode Acabou o pecado Entendeu? Antes de Cristo Então Antes de Cristo Depois de Cristo Cristo foi o último sacrifício Vamos dizer assim Ok? Porque essa ideia De tornar sagrado Você faz algo Que torna sagrado O que torna sagrado? Tirar a culpa Você tira a culpa Ficou santo Ok? Cristo foi o último bode expiatório É, exatamente Cristo foi o último bode expiatório Mas na verdade é o seguinte Mas você percebe que uma coisa Não tem nada a ver com a outra Ok? Só que é o seguinte Vamos entender direito Essa história de Jesus Não é nesse sentido Não é que ele acreditava no sacrifício Não ele Ele não Ele não fez isso Chamaram dele É, chamaram isso disso Mas assim Quem assistiu Sentiu isso? É, ele só fez isso Para que as pessoas percebessem Que não há Não há perda nenhuma O que as pessoas chamam As pessoas têm muito medo Em relação a A um ataque feliz E ele só demonstrou Que não há perda nenhuma Pode atacar quanto quiser Aliás, é uma demonstração Da força natural Quem reconhece Sua própria força Não se defende Porque só os fracos Se defendem Quem se defende Ele não acredita Na sua própria força Na sua O que você O que significa certinho? Estamos falando Outro termo Outro termo aqui Do programa de hoje É o certinho O que é certinho? A gente foi também olhar No dicionário O que é certo? Certo Que não tem erro Que é verdadeiro Um cálculo certo Infalível Que não pode enganar Nem faltar Sabido Fixado com antecedência Determinado Que tem certeza Certeiro Que não erra Certo Coisa em que se pode confiar Deixado certo Pelo duvidoso Ou enfim O certinho Quando você fala assim Aquela pessoa é certinha O que vocês acham nisso? É realmente É a pessoa que Que você pode Que você pode confiar O que é ser certinho? Os seus pais queriam Que você fosse certinha? Eu nem certinho Ele está olhando para mim É muito bom olhar para você É muito bom olhar para você Percebi 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 Não, mas o certinho 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 Ah, por exemplo Você falou dos meus pais Que lhe comprou certinho É seguir um padrão Seguir um padrão E o que garante Que esse padrão É verdadeiro? Padrão É a pior palavra das três Padrão Certinho A minha é pior De repente Se eu perguntasse Alguns anos atrás Eu ia Te dar uma resposta Muito julgadora E tipo Ah, certinho Um cara chato Ridículo Talvez Ou eu não consigo Mas o padrão Para mim Alguém que segue Certinho Alguém que segue Um padrão Se o padrão está certo Errado Não sei É o padrão dele É o padrão dos meus pais Queriam que eu fosse certinho Certinho Para os meus pais Talvez seria casar Ter filho E ficar em casa Um homem Ah, tá bem Eu não gosto Ah, ok Não tem padrão Não Olha que julgadora Discriminatória Adorei Pois é Dentro do conceito Você não se mostrou certinho Difícil falar Eu tenho muito orgulho De ser totalmente torta Esse que eu falei Não Se for esse negócio De seguir padrão Eu estou fora É, mas olha só Um torto também Acaba seguindo um padrão Do torto É Mas Na sociedade Eu não sigo nenhum padrão Nenhum padrão Nenhum padrão Mas eu não estou nem aí Com isso Com o que eles falam Entendeu Mas é Se você fosse ver Eu sou Certinho Passou longe Entendeu Eu sou certinho Você é certinho Eu sei Eu estou tentando Corrigir Isso Oi? Para os seus padrões Ah, para os seus padrões Ela é certinha Viu mãe? Não, não, não Não, não Fala 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 Que eu Certinho Certinho Fala Mãe Tipo Tipo Outro Aquele lugar Pode Pode Moroso Ah, eu sou certinha Mano Estou muito Estou muito Estou muito Estou muito Estou Está aqui É Aqui é E eu estou Olhando só para lá Não, não A câmera está aqui Fica tranquila Fica tranquila Pegadinha Pegadinha Eu estou olhando para lá Para ver Pegadinha Vai melhorar ainda Eu vou pedir por aqui Para pegar a sua expressão Que eu adorei Você quer falar? Ah, então fala alto Meu amor Pega daí Onde ela está falando Marquinhos É Eu acho que O lance de certinho É bem relativo Porque para a minha família Eu sou Tipo A ovelha negra Para os meus amigos Eu sou Extremamente certinha Então É muito relativo É E Depende do padrão Pelo qual você olha Então Depende muito Depende do padrão Mas mesmo assim Eu não sigo um padrão Muito linear Dentro da sociedade Então Vai de quem julga Na realidade Sim E a palavra sozinho Nós não falamos sobre A palavra Responsável Vocês querem falar mais Sobre responsável Responsável No dicionário É aquele que é O padrão Aquele que pode Assumir o compromisso Que tem condição material E moral De assumir o compromisso Que responde pelos seus atos Ou pelos atos de outro Que tem condições morais Ou materiais De assumir o compromisso É isso Eu estou responsável Você é bem responsável Ok O responsável É aquele que paga o parto É o causador Causa dor Ele fica sozinho Então Que é outro termo Que nós estamos trabalhando com ele Sozinho no dicionário Que está só Solitário Abandonado Largado Desamparado Solitário Solitário Isolado Ok Agora vamos voltar a falar Então Da O que você estava falando Adriana Pelas sensações Então tudo o que fazemos Tudo o que nós fazemos É em busca de sensações Ok As sensações Quando eu estou me sentindo bem Essa sensação Você percebe que essa sensação É totalmente mental A sensação Mesmo que você Qualquer coisa que você sinta No nível do corpo Mas ainda Você sente no corpo Para levar uma sensação Para a sua mente Você percebe isso? Então a sensação A sensação é Abstrata ou concreta? A sensação Abstrata Então nós estamos falando Então todas as suas metas Estão voltadas Para o abstrato Concreto É o carro Com o carrão Que eu vou comprar Deixa o microfone Deixa o microfone Deixa ele aqui É Precisa de mais um microfone Fala Pode falar Ali ainda É Abstrata A sensação Concreta É o carrão Que eu quero comprar É Para ter a sensação Para ter a sensação Sei lá Então A sensação De poder De prazer Então você transfere Uma coisa Do nível Do nível Chamado de concreto Aparentemente concreto Você transfere Disso Para uma sensação Você faz um Link Você dá um significado Para o carro Por exemplo Você diz que um carro Um carrão Te dá uma sensação De poder Quem mais pode falar isso São os homens Quem mais pode falar isso Quem mais pode falar isso São aqueles que dão Significado para isso Né É Os que dão Significado para isso São os que dão Significado para isso Mas a maioria é o homem A maioria é o homem A mulher imagina Comprar carro alto Por quê? Por quê? Só vou um ei Bom É É Quando vocês falam Sem microfone Quase não dá para ouvir Lá Né Mas assim A questão é que você busca As sensações Na mente Né Você vai Você faz um Você dá um significado Para o carro Que gera uma sensação Na sua mente Que gera uma É Você vai a alguma Alguma coisa Para gerar uma sensação Interna Mas elas vão na mente Ok Então estar sozinho É estar sozinho Na mente Nós vivemos Aparentemente Em sociedade Né Porém de forma Absolutamente solitária Visto que Acreditamos que Acreditamos que Temos privacidade De nossos pensamentos Ou Que somos Privados Dos pensamentos De todos Dá uma olhada nisso Todas as sensações Que você quer Estão na mente Então o que Então o que você Quer deixar Deixar em paz Ou o que você Quer deixar feliz É a sua mente Você quer uma sensação Boa na sua mente Ok E aí Você Tem uma ideia Uma crença De que os seus pensamentos São privados E você até Pensa que gosta E que eles continuem Sendo privados Só que Você priva Você está sentindo Uma sensação De que Todos são privados Dos seus pensamentos E você é privado Do pensamento De todos Isso significa Que a sua mente Está isolada E se todas as sensações Que você quer Você quer Na sua mente Independente Da sensação Que você busque Você vai manter Sempre uma sensação De isolamento Na sua mente Já que os seus pensamentos São privados E os pensamentos De todos São privados Então você não tem Contato com o pensamento Dos outros E nem os outros Com os seus Não? Não? Assim A senhora A gente está falando Sobre solidão Ok? Sobre sozinho E As pessoas Acreditam Que a mente É separada Ok? Que cada um Tem os seus pensamentos Que os pensamentos São privados Você acredita Que ninguém Tem acesso Aos seus pensamentos Você acha Que você está Pensando coisas Que a gente Não sabe o que é Entendeu? Só isso Você acredita As pessoas Acreditam Que os pensamentos São privados Achando que isso É uma vantagem É uma privacidade Nos meus pensamentos Eu penso sozinha E ninguém tem acesso Aos meus pensamentos Mas na verdade Ao imaginar isso Porque Isso não é verdade Tá? Isso Você pensa Que a coisa é assim Ao imaginar isso Você se priva Dos pensamentos Dos outros Na verdade Você Parece que você Está se Protegendo Dos seus pensamentos Mas você está Se isolando Dos pensamentos De todo O resto De todas As outras pessoas Eu ainda acho Que você É uma Eu ainda acho Que é um engano Não acho Que não é De verdade Isso é uma Falsa sensação Como você falou Porque você Acaba Externando isso Em comportamentos O que você E os pensamentos Não são privados Os pensamentos privados Você acaba agindo De uma forma Então É assim Eu ando lendo Bastante sobre Mente Comportamento Então Não está Certo ainda Disso que eu penso Mas eu acho Que você consegue Saber O que a pessoa Como ela pensa Através Como ela age Através do comportamento dela É Perfeito Perfeito A maneira com Que a pessoa Tudo Na maneira que ela se movimenta Na maneira que ela fala Tudo que ela faz O lugar Os ambientes Que ela se encontra Tudo mostra O que tem na mente dela Só que ela acredita Que os pensamentos dela São privados E com isso Ela está Se privando Do pensamento Dos outros A gente está Invertendo Essa situação Ok Você faz questão De se manter Isolado Dos pensamentos Das outras pessoas Você faz isso Com você mesmo Quando você acha Que você está Escondendo Os seus pensamentos Você está Pensando Que Você está Evitando Entrar em contato Com os pensamentos Dos outros No caso Está evitando mesmo Não que você não entre Mas você tem a intenção De evitar Compartilhar Pensamentos Que é a única coisa Que pode Tirar você Da solidão E não é compartilhar Pensamentos É compartilhar a mente Exatamente Então Aí você fica muito bem Mas a gente tem Pensamentos privativos Não tem Então Vamos lá Então Você tem Então Você tem pensamentos Você Você prima Pela privacidade Dos seus pensamentos Você busca Mantê-los Privados E E também Não Não tem nada contra O fato das pessoas Manterem seus pensamentos Privados também Você até gosta Que as pessoas Mantenham os pensamentos Delas privados Nossa Você pode pensar O que você quiser Prefiro não saber O que você está pensando E as pessoas gostam Ai Posso pensar à vontade Só que Como Como as sensações Que se busca Tudo que você busca Está na sua mente Você quer buscar Sensações Para a sua mente Então Independente Da sensação Que você busque Existe uma sensação Que te acompanha Todo o tempo Presta atenção nisso Presta atenção nisso Se todas as sensações São mentais E estamos sozinhos Em nossa mente Então Somos solitários Em nossas sensações E sendo assim Nossa sensação Constante É De solidão Olha só Olha só Você Você Passa o dia Tendo um milhão De sensações E fica procurando Sensações Ai eu vou No happy hour Eu vou ao cinema Eu vou pintar unha Nossa Eu vou beijar na boca Vou Percebe Eu vou comer Uma torta de limão Vou tomar uma cerveja Vou pro samba Vou Qualquer coisa Toda coisa Que você fala Eu vou Vou na Lamy Light É isso Porque eu vou Encontrar um carinha Existe ainda Lamy Light? Lamy Light Não 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 Existe Eu não sabia Mas enfim Mas toda vez Que você quer Coisas Um carrão Você está buscando Sensações Ok Na tentativa De sentir Muitas coisas Durante o seu dia Seja Seja boas Ou ruins Você fica Buscando Sensações Só que Você acredita Que você sente Essas sensações Sozinho E você sente mesmo Você fica sentindo Tudo sozinho Você sente Você sente Alegria Você sente sozinho Você sente Sei lá Que mais Você sente Fome Você sente sozinho Você sente prazer Você que comprou um carrão Ou você sente Uma sensação X Não sei nem se é prazer Quando você comprou um carrão Você sente sozinho E você Você está jantando com alguém O cara está sentindo o que ele quer sentir Você está sentindo o que você quer sentir Não existe compartilhamento de sensações Então Como você está sentindo tudo sozinho Todas as sensações Todas as sensações que você sente sozinho Isso significa Que existe uma sensação constante De solidão Existe uma sensação Que é constante Na vida de todos Que é a solidão Porque todo mundo Sente tudo sozinho É Né? Às vezes Eu estava com as minhas amigas Ou sei lá Com qualquer pessoa Começava a sentir uma coisa Eu sinto coisas muito boas Eu sinto coisas muito boas Eu falava Você está sentindo também? Você está sentindo isso? Aí a pessoa olhava para mim E falava Tô? E aí Tipo isso Você está sentindo isso? Como é que eu vou explicar para a pessoa O que eu estou sentindo? Como é que eu vou saber Se ela está sentindo a mesma coisa? Entendeu? E aí você se sente Não Ela não está sentindo isso O que eu estou sentindo Também Eu acho que não Enfim Então assim A sensação de solidão Ela é uma constante Pode Pode achar Que você está sentindo O que for Tem uma solidão Que é a base Das sensações Porque você quer manter Os seus pensamentos privados E portanto Você mantém As suas sensações privadas Também Você Todos sentem solidão O tempo todo Compartilhar uma sensação É Só compartilhando a mente Aliás Só o que é verdadeiro Pode ser compartilhado Só o que é real Pode ser compartilhado Você nunca vai conseguir Compartilhar uma tristeza Tristeza é significado Cada um dá o significado Que quer Mas o que é real Pode ser compartilhado Por isso que tudo Todas as sensações Que o mundo oferece Não são verdadeiras Portanto não podem ser compartilhadas E a solidão Está aí Todo o tempo E o que é real E pode ser compartilhado Aquilo que você é Só o que você é Então Assim Você pode A matéria-prima Do que você é feito Porque Inclusive os pensamentos Que você oferece Na verdade sim As pessoas Até Eu não tinha Nem falado tanto disso Mas As pessoas confundem As sensações Com os pensamentos Que elas fraseiam Dentro da mente Sabe assim Elas elaboram Ideias E confundem Isso com as sensações Assim Você fala assim Olha Você não Você não consegue Falar sobre O que você está sentindo Mas as suas sensações Se você Realmente Se você realmente É Não Se você não tiver A intenção De ficar separado Você consegue sentir O que está O que está vindo Das outras pessoas Você consegue sentir Você não consegue saber As frases Que ela monta Na cabeça Mas a sensação Que ela está sentindo Você consegue E tudo que se faz No mundo Não é em busca Das sensações O que interessa Não é a sensação E essa sensação Você consegue perceber Que sensação Que ela está sentindo Se você tiver Interesse por ela Ok Mas enfim Como é que a gente Vai sair Dessa sensação De solidão Como podemos sair disso Como isso Agora Como é que isso Se relaciona Com as ideias De sermos Responsáveis De sermos Esforçados Entendendo isso Como fazer força Ou fazer esforço Ou fazer sacrifício Como a relação Entre estar Sozinho Se sentir só E ao mesmo tempo Ser responsável E ao mesmo tempo Ser esforçado Fazer força Qual a relação O que a gente Está falando Ser responsável Ser esforçado Esforçado No sentido De fazer força Fazer sacrifício Estamos falando Ser responsável Fazer força Esforçado Fazer força Ser certinho E ser sozinho É Onde é que as coisas Como é que as coisas Estão ligadas Porque a gente Juntou essas coisas No programa Se somos realmente Separados Se realmente For verdade Que nós somos Separados Então nós somos Eternamente solitários Se somos Separados Somos separados Então somos Eternamente solitários Afadado Solidão Ok Se nossa Se nossa mente É privada Então E as sensações Estão todas na mente Então a sensação De solidão Na mente Não tem saída Se nós somos Separados Realmente Se a mente Está dividida Então nós somos Eternamente solitários Ou eternamente Infelizes Porque Não é possível Ser feliz Na solidão E isso Todos já sentiram Ser feliz Na solidão Não dá Já se ligou? Já se ligou? Que ser feliz Na solidão Não dá Então se a nossa mente Estiver realmente Dividida E privativa Significa que Ferrou Danou-se Danou-se Estamos Ferrados Pro resto da existência Se nós Estamos separados Nossa natureza Agora Nossa natureza É feliz E isso Tem que ser Assim Nossa natureza É feliz Isso Tem que ser Assim Ou então Nossa natureza É absurda Isso nós sabemos Porque não é A nossa natureza Tem que ser feliz Ou então A nossa natureza É totalmente Absurda Se a nossa natureza Não é feliz Ela é absurda Concorda, Pedro? Concordo Não é possível A pessoa fala assim Não A nossa natureza Não é feliz Isso é um absurdo Então nós Nossa natureza É absurdo Deus me fez Infeliz O que é isso? Já pensou? Então seria um absurdo Vindo Da fonte Criadora Ok? Isso nós sabemos Que não é assim Nós sabemos Que o que vem Da fonte Criadora É feliz É feliz Então a nossa natureza É feliz Dá para sacar Não tem lugar De você que Hein, Kátia? Não tem lugar De você que 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 dá para você olhar E falar Não, a nossa natureza É feliz Nossa natureza Não é absurda Ok? Ou você vai dizer Que Deus é absurdo Não, né? Não, não Pelo amor de Deus Pense É E não é mesmo Se você achar Que você disser Que a sua fonte Criadora É uma absurda Você não Você não vai Acreditar em você Ok Gui Ok Se a nossa natureza É feliz E não é possível Ser feliz Sozinho Então a sensação De ser sozinho É que é absurda Ó Se a nossa natureza É feliz Isso Nós sabemos Que é Se a nossa natureza É feliz E não é possível Ser feliz Sozinho Se a nossa natureza É feliz E não é possível Ser feliz Sozinho Então a ideia De solidão É que é absurda Ok? Essa ideia De solidão De pensamentos privados Ah puta que pariu Ok? Isso que é absurdo Não Eu quero meus pensamentos Preservados Respeite as minhas ideias Ah merda Ah merda Que mané Respeite as suas ideias Bicho Ó Nós Se a mente Se realmente Você fica na sua Nas suas ideias Eu fico nas minhas ideias Se cada um Ficar nas suas ideias Eu não vou sair Dessa merda nunca A gente vai se sentir Eteramente solitário Isso não é possível Porque a nossa natureza É feliz Exatamente porque A nossa natureza Não é solitária A nossa natureza Não é solitária Ela é solidária É mais do que solidária Ela é unicista Ela é una Ok? Se estamos No sentido Sozinhos É porque Estamos insistindo No absurdo Se estamos No sentido Sozinhos É porque Estamos insistindo No absurdo Certo? Quem é isso? Se estamos No sentido Sozinhos É porque Estamos insistindo No absurdo Porque Se nós não Podemos ser felizes Sozinhos E a nossa natureza É feliz Então a ideia De sozinho É um absurdo E criaram Até uma ideia De respeito A privacidade Do pensamento Respeito A solidão De cada um Está certo isso? Eu não Respeito A sua solidão Eu não Eu não Respeito A sua privacidade Dos pensamentos Eu sei O que você está Sentindo E eu acho Mó legal Saber O que você está Sentindo E assim Se tem uma coisa Que a gente Garante Quando a pessoa Chega aqui É que ela Nunca mais Vai ser sozinha Nunca mais Para a pessoa Se sentir sozinha Ela vai ter que Fazer muito esforço Ela vai ter que Mentir muito Porque A gente Está junto No pensamento Dessa pessoa O tempo todo O tempo todo Nunca mais A pessoa não sai Da nossa mente De jeito nenhum A pessoa só vai Se sentir sozinha Olha só Ela falou E nem vocês Da nossa Eu posso não estar aqui Meu corpo Pode não estar aqui Mas a minha mente A minha alma Vou estar com vocês Oi, Deus Sai fora Que é a minha Sai fora Que é a minha Ela é muito minha Ela é totalmente minha Vocês percebem? Ela é minha Assim como você é minha E ela é minha É nossa É tudo nosso É tudo nosso É nosso Eu estou Nossa Muito feliz Porque Isso é verdade A gente tem esse compromisso Isso sim é compromisso Não ter condição material E moral Não O compromisso De você se lembrar Que você não é só Nunca foi Nunca foi Nunca vai ser Só que a gente Só que perto da gente A gente não vai deixar Você fingir que é Entende? Porque as pessoas Ficam tentando ser E o fato de você Ficar se lembrando sempre De nós É porque a gente Realmente está com vocês Na nossa mente Todo o tempo Mesmo Mesmo O amor que nós sentimos Vem disso Na certeza de que a gente Está compartilhando Esse lugar que é nosso Isso que é você Isso é real Isso é real Essa sensação é real Você é real Você existe Eu existo Nós existimos E é nesse existir Que a gente Se mantém Nessa sensação De unidade De que a gente Não está sozinha E eu estou Muito, muito, muito Muito feliz De isso estar Consciente para você Gente Não, foi sério Cara Isso Isso está consciente Para mim Bem antes De eu vir Até aqui Na primeira vez E é isso que é Ela Não A minha amiga Que é de prova Que alegria E eu me senti Em casa Mas Quando eu pisei Aqui Eu já sabia Que Eu já tinha estado Aqui Eu não Uma sensação Não sei explicar Nossa Que delícia Isso vale a pena Para o mundo Só para fazer Você se lembrar De que você É isso Que essa sensação É sua Para sempre É eterno Pode Pode contar Com todos Aqui Mas gente Está vendo Solidão Que mané Solidão 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 É falar para mim Que solidão existe Imagina Ok Então Você quer colocar Então Se estamos Nos sentindo Sozinhos É porque Estamos insistindo No absurdo Isso E isso E essa insistência No absurdo De fato Requer Uma enorme Força No sentido Contrário E essa insistência No absurdo Da solidão Isso Requer Uma enorme Força No sentido Isso Isso É um esforço Isso É um esforço Né Que nem fala Lá em Bernardino Terra da Carol Mais um pouco Era Carol Né Carolina 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 Então Então E isso Realmente Exige muita Força No sentido Contrário Do que No sentido Contrário Daquilo que Nos é natural Se a nossa Natureza é feliz A nossa natureza Não pode ser Solitária Então a nossa Natureza Não é Solitária E quando Você insiste Nessa ideia De solidão Mas tem Que fazer Força Porque você tem Que brigar Pelas coisas Que só Você está Pensando Entendeu Se estamos Fazendo Força No sentido Contrário Do que Nos é Natural É porque Estamos De fato Querendo Assumir Sozinhos A responsabilidade De conduzir A nossa Vida Para o fluxo Contrário Ao nosso Natural Eu vou repetir Se estamos Fazendo Força No sentido Contrário Do que A nossa Natural É porque Estamos De fato Querendo Assumir Sozinhos A responsabilidade De conduzir A nossa Vida Ok E obviamente Para o fluxo Contrário Ao nosso Natural Tomar a direção Exatamente Nosso Natural É um Mas a gente Assume A responsabilidade De fazer Sozinho Nosso próprio Dar Nosso próprio Sentido Para a vida Aquele que A gente Inventa Ok No sentido Contrário Do que Nos é Natural Ok E aí Assumindo A responsabilidade Solitária Pelo Uma Na nossa Vida Que é Contrária Do contrário Do que É Natural Nós Assumimos A responsabilidade De Também Das decorrências E nos sentimos Assim Responsáveis Por nosso Desgaste Por estarmos Nos esforçando Para provar Que temos Força Para tornar Real O contrário De nossa Realidade Na verdade O esforço É isso Uma tentativa De tornar Real O contrário Da nossa Realidade O que Tentar Tornar Real O que Não é A nossa Natureza O que Não é A nossa Vida Isso Por sua Por sua Própria Conta E Risco E Responsabilidade E você Assume A responsabilidade Por todos Os Desgastos Que isso Gera Porque Aí você Tem que Ralar Mesmo Para fazer O contrário Para fazer O contrário Do fluxo Você tem Que Ralar Ok E essa Ralação É Você Assume A responsabilidade Por ela Ok E aí Você Oi Claro Agindo Assim Só um minutinho Isabel Agindo Assim A pessoa Está Esquecendo Da soberania De Deus Sobre a vida Aham Não é Verdade Aham É Porque A gente Põe o relógio Para despertar De toda maneira Mas a gente Não sabe Se a gente Já está Dormindo Para o eterno Ou não É o seguinte Não é Quando o relógio Desperta Você muda De sonho Então O que acontece Você fica Tentando Forçar a barra Para tentar Fazer uma Realidade Só sua Quando a gente Fala em Soberania De Deus É muito fácil Confundir Soberano Com tirano Soberania Com tirania Então Temos cuidado Com isso Que na verdade É Sim Sobre a vida Eu não entendi O que você disse Isso eu estou Tornando mais claro Para quem ouviu Porque assim A vida que nós recebemos Para a nossa sorte Ela veio perfeita E ela vem com seguro Pensamentos Bocos Então Mesmo que você tenha Uns pensamentos Assim Até de solidão Isso aí Não vai mudar A natureza Da vida É nesse sentido A soberania Que aquilo que Deus criou Não vai mudar Por mais que você tente Por mais força Que você faça Para tornar real Algo contrário A realidade Criada por Deus Essa tentativa É fã É muita força Para nada Eu acho que é uma hora Que você vai desistir De fazer uma vida individual É aí Que eu estava falando Antes do programa Conversando sobre Uma meta única Onde todos nós Somos a mesma coisa A vida que existe Em mim A vida que existe Em você Que existe nela A vida que existe Em todos É a mesma E essa vida Tem os mesmos Atributos Tem a mesma natureza Não adianta Querer fazer uma vida Individual A vida não é individual Os atributos Da vida São os mesmos E únicos Para todos Ok E é exatamente Essa unidade Que nos faz Amorosos O amor É só o reconhecimento Disso De que a vida É uma só Para todos Nossa realidade Não é solitária Mas unicista E se estamos Isolando nossa mente Para uma meta Particular Privada E se isso Não é feliz Então somos Os únicos Responsáveis Por nossa infelicidade E isso Só pode gerar Julgamento Culposo E suas Respectivas Penalidades Se cada um Assume A responsabilidade Pela sua própria vida E se acontralha A sua natureza E isso gera Muitos sacrifícios Muita força Muitos sofrimentos Isso significa Que é responsabilidade Sua também As decorrências Disso E isso significa Que você vai ficar Muito culpado Por isso Por estar Fazendo com você mesmo Tanta Trazendo para a tua Própria vida Tanto sofrimento Ok E aí você vai se culpar E vai se penalizar Por isso Está claro Essa solidão Que você sente A tua própria escolha A solidão De poder fazer A tua vida Do jeito que você quiser Né Você cuida da sua vida Eu cuido da minha Não está feita a solidão Ok E se todos cuidarem de todos Reconhecendo que somos A tudo a mesma coisa Bom Assim é o mundo E assim é a cultura Dos indivíduos humanos Aqueles que se tem Como indivíduos humanos Femininos Masculinos Homens e mulheres Indivíduos humanos Masculinos e femininos Separados Cada um Nas suas próprias ideias Né Cada um tem o seu próprio horóscopo O seu próprio mapa Assim é o mundo E a cultura Dos indivíduos humanos Que se transferem Não por comunicação Porque as pessoas Não se comunicam Mas transferem Por condicionamento Percebeu já? Que essa cultura Se transfere por condicionamento As pessoas Não se comunicam Mas condicionam Você não se comunica Com o teu cachorro Mas você condiciona o bicho Né E parece que ele te entendeu Ele foi condicionado Parece que Você não se comunicou com ele Foi só uma Um condicionamento Para você impor Aquilo que ele precisa Você barganha com ele Fala Você quer comer? Ok? Então come aqui E essa comida Você quer fazer xixi? Faça aqui Senão você vai tomar uma porrada Sei lá Qualquer coisa Ou não te dou comida Enfim Mas você ensina o cara Condiciona o cara A fazer aquilo Que você está afim Então a cultura Dos humanos Se transfere assim Por condicionamento Que é uma Metodologia própria Dos animais Inconscientes De si mesmos Porque Aqueles que se veem separados Não tem consciência De si mesmos Por isso São chamados animais Humanos O reino animal Que são Que não tem consciência De si mesmo Não tem consciência Da sua própria liberdade Não tem consciência Da sua própria unicidade E aí Não se comunicam São fechados em si E são E são Ensinados Por condicionamento Não são ensinados Por comunicação Verdadeira Muitas religiões Fazem isso Sim Separados Para não se contaminarem Sim 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 A comunicação Verdadeira Comunicação Verdadeira Se chama Milagre Tanto que a milagre Nossa Aconteceu um milagre É quando alguém Se comunica Milagre E a comunicação Perfeita Quando isso acontece Todo mundo Fica Nossa Dá um rebu Porque é um milagre O que Jesus fez Foi comunicação Jesus se comunicou E todo Nossa Mudou a contagem do tempo Só porque ele se comunicou Ele fez milagre Milagre É comunicação Toda comunicação É um milagre E aqueles que se vêm separados Não conseguem se comunicar E aí ficam Se submetendo A condicionamentos Através de barganhas Né Te dou Um tabletinho De açúcar E você faz Justi o perigo Né Que nem faz Com o elefante Do circo Né Se o elefante Soubesse Né Enfim Né Elefante sentado No periquinho Engraçado Depois ele cria Um tabletinho de açúcar Então O que que a gente faz Então Resta-nos agora Sair desse ciclo De solidão E olharmos Para nós mesmos Esquecendo Tudo O que ouvimos De indivíduos E de todos Os condicionamentos E você falou Né Assim Certinho Tem um padrão Resta-nos Esquecer Tudo o que ouvimos De indivíduos Que também foram Condicionados Não tem culpa nenhuma Simplesmente Foram condicionados Acreditando que Poderia ser assim Que poderia ter Uma vida individual A sua própria maneira Isso não é pecado Isso não é culposo É apenas um Um equívoco Existencial Um equívoco De ótica Um equívoco Na mente Que precisa só ser Velocidade Precisa ser corrigido Ninguém tem culpa De nada Tudo que ensinaram Para você Foi assim A pessoa também Aprendeu Né É claro É claro que Ela escolheu Aprender isso Também Mas Até onde A mente Alcança Em cada instante Até onde A A estrutura Dos pensamentos Da mente Da pessoa Até onde A estrutura Que ela tem Da consciência Até onde O nível de consciência Sobre si mesmo Permite chegar A pessoa Ensina isso Ensina o seu próprio Status de consciência E aí Isso não tem culpa Nenhuma Só gratidão Por ter Convivido Por ter sido De alguma forma Companheiro Nessa jornada De Rosólia Né Então precisamos Olhar para nós mesmos Esquecendo tudo O que ouvimos De indivíduos E todos os Condicionamentos Um olhar sincero E profundo Para encontrar O lugar Onde está A nossa origem Onde está Para sempre Nesse lugar Está para sempre Disponível Todo o amor Que nos fez existir Nesse lugar Que está dentro de nós Onde está A nossa origem É um lugar Onde está Depositado a nós Todo o amor Que nos faz existir E que nos abastece Que nos abastece De vida Incondicionalmente Mesmo que não Estejamos Nos dando conta disso Mesmo que a gente Não se dê conta disso Esse lugar Continua nos abastecendo A nossa origem A fonte da vida Continua nos abastecendo Independente Da consciência Que tenhamos disso Porque é amor E amor É incondicional Mesmo sem O reconhecimento disso Continuamos sendo abastecidos Independente De termos consciência Disso ou não Afinal de contas Todos continuam existindo Se não deixaram de existir É porque o amor Não deixou De acompanhar A todos Não deixou De Abastecer A todos Com a própria vida Abandonemos então A disputa Pela autoria Da vida Não inventamos a vida E não mantemos a vida Isso não é Da nossa conta Não existe Cada um tem uma vida Não cuido da minha vida Não cuido da sua Não invento a minha vida Do jeito que eu quero Eu faço a minha vida Do jeito que eu quero Isso é disputar Pela autoria Da vida Abandone Abandone a autoria Da vida A vida já está feita E é perfeita Perfeita Não tem o que fazer Assim como a responsabilidade Por manter a vida Não somos responsáveis Por manter a vida E é bem isso que você falou Se todo mundo Continua existindo É porque a fonte Continua jorrando Sim Vida E não é porque você Comeu arroz e feijão Que você continua a viver Se arroz e feijão Mantesse a vida Ninguém morreria Porque a pessoa come Pra caralho Até a última hora Até o último dia Até o último momento A pessoa come muito Tipo, eu sei Até na cadeira elétrica Tipo, né Você escolhe a sua última refeição Aí você come e morre Arroz e feijão Não mantém ninguém Eu posso garantir pra vocês Ok Eu garanto que arroz e feijão Não mantém ninguém Desculpa, gente Foi bom pra mim A vida mantém A vida mantém Come porque Sei lá Aprenda a sentir prazer Mas não porque isso mantém Mantém nada A vida A vida A vida não é mantida Pelos alimentos Senão ninguém morrer Ok? É muito bom poder falar a verdade Sabe? É muito bom Eu fiquei procurando a verdade Muito bom Poder falar a verdade É muito bom Falar algo que eu nunca vou precisar Desde dizer Sabe? Muito bom É que assim Existe uma ideia de corpo E uma ideia de alimento Uma ideia de alimentos Que alimentam o corpo Dentro dessa conjectura de ideia Tudo está casado Então, pra quem acredita no corpo O alimento É a fonte da subsistência do corpo Mas tudo São ideias casadas Então Mas isso não tem nenhum problema Não é A comida não tem nenhum problema também Pode comer Pode comer É a vontade É gostoso Pode comer Não tem problema Mas come com prazer Isso Só não come com culpa Porque aí Você torna autodestrutivo É Só não come com culpa Come com prazer Com o prazer Que você é Você é o prazer Você não é a vida A vida não é perfeita A vida não é prazer Então faça tudo com prazer Inclusive come Ao invés de você comer Com medo de morrer É Você come com prazer Você já está vivo A vida está mantida Você não fica comendo Correndo atrás de comida Porque você não comeu morro Sabe assim Aí na hora que você come Você Eu só come e você não morro Aí não é legal Então Come com prazer Né Isso é legal É uma gostosa Então abandonemos Então essa disputa Pela qualidade da vida E abandonemos Assim A responsabilidade por mantê-la Usando as ilusões do mundo E aí nós passamos a usar As ilusões do mundo Apenas como ferramentas Para a lembrança Do que somos E para a lembrança De Deus É tudo ferramenta Então Ferramenta para ajudar a lembrar Nós podemos utilizar tudo no mundo Inclusive comida A gente toma um café Vai almoçar juntos Né Né Gostoso Pega o carro Vai na padaria Tudo ferramenta Né É comer um sushi Paga com cartão Dinheiro É Não tem problema nenhum Tudo ferramenta Tudo ferramenta Que você pode usar Para exercer a vida E se lembrar de Deus Só não Só não come sozinho Entendeu? É Porque Eu digo assim Não é porque você está Ali tem um corpo Comendo um outro prato Ou pelo menos O conteúdo dele É Isso não significa Que isso garante Que você não esteja sozinho Ah é Porque As pessoas acham Que fazer junto É estar fazendo A mesma atividade Ao mesmo tempo Ah vamos almoçar junto Vamos almoçar junto Isso não é Estar Junto Você se mantém Sozinho Mesmo Comendo na mesma mesa Ok Fazer as coisas juntos É compartilhar O que você é É Estiver mexendo no celular Não Como agora Pois é Aí As pessoas já são isoladas Né Agora já Então É Apenas prestem atenção Para Usar todas as Ferramentas Que estão disponíveis Seja lá Qual atividade Qual ferramenta Qual instrumento Não importa O corpo Inclusive Mas É Como uma oportunidade De De compartilhar A vida De compartilhar A mente Não tenha medo De expor os pensamentos Não tenha medo Aqui inclusive É um lugar Que você pode expor Todos os seus pensamentos Nós já sabemos Que eles não são Escondidos E não há julgamentos Em relação a E nada Que você pense Fale Enfim E quem Quem está curtindo Quiser compartilhar Tudo isso Com mais detalhes Nós fazemos aqui Provavelmente Workshops Cursos Inclusive Tem uma turma De curso Que começou agora Quem quiser Entrar Ainda dá tempo De entrar É só vir Na quarta-feira Essa turma Está muito legal Muito legal É É só vir Na quarta-feira Das oito Às onze da noite E você pode Pode participar Ainda dá tempo De entrar Tá bom Então olha É bom Ok É só falar com a Pátia Prazer enorme Ter vocês aqui Toda quarta-feira Compartilhando a vida Conosco Ok É muito gostoso mesmo Esse negócio de solidão Venho mesmo Ok Venho quarta-feira Assistir E a coisa aqui é séria Não tem solidão mesmo Não tem solidão mesmo Você se ligou né Cátia É Não tem solidão mesmo Hã? Ok Aqui não tem esse papo De solidão já era Isso é uma menção Tudo bem aí Pedro Solidão é uma mentira Que não cola mais Ok Então Nós podemos usar Essas ferramentas E dos olhos Do mundo Sabe Tudo Tudo Restaurante As casas Os carros Qualquer coisa Assim Só pra gente Só pra gente estar Só pra nós estar Juntos Compartilhando A verdade Do que somos Até que todos Entendam E aí As sensações Essa sensação Que todo mundo Busca nas coisas As pessoas vão Acabar descobrindo Elas vão descobrir Que essa sensação Não está nas coisas Mas está nela mesmo É Não está de nada A sensação já é Propriedade sua E na moda E na moda E na moda E na moda A gente sempre acha A gente sempre acha Que ainda é cedo A gente sempre acha Que é tarde demais Pra falar de amor Nunca é cedo nem tarde Pois falar de amor É apenas Que é verdade A gente sempre acha Que precisa de tempo A gente sempre acha Que o tempo não vem Mas o amor não é O que depende do tempo Pois o amor é uma glória E a eternidade também A gente sempre acha Que sabe de tudo A gente sempre acha Que não sabe de nada Pra ver o amor Tem que sair do escuro Se ver como alguém Que é totalmente puro E assim foi E assim sempre será A gente sempre acha Que algo nos falta A gente sempre acha Que falta algo em alguém Mas pra ver o amor Não acredite na falta É só olhar para o mundo E não ver Algo em ninguém A gente sempre acha Que errar é humano A gente sempre acha Que é humano também Mas pra ver o amor Não acredite no erro É só olhar para o mundo E não ver o erro E ninguém A gente sempre acha Que sabe de tudo A gente sempre acha Que não sabe de nada Pra ver o amor E sair do escuro Se ver como alguém Que é totalmente puro E assim foi E assim sempre será É só olhar para o mundo depois de mostrar as três horas a gente procura é, o pessoal fica assim por causa do barulho por causa dos vizinhos a gente evita fazer barulho mas o vizinho é bacana ok, gente, então é por causa do horário 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 mas, então, gente olha, é uma delícia estar aqui com vocês sempre, né nossa, que delícia, que delícia foi um programa gostoso todos são, cada dia está mais gostoso mas a participação de vocês foi uma delícia mesmo e... até o quê? hã? fazer xixi depois eu falo pra eles e... a gente queria agradecer a vocês todos por terem participado do Escológico foi uma delícia e... quem quiser participar do programa é só avisar ele pode vir e... ah, outra coisa tem um livro também chamado Eu Sei a Verdade e meu celular é 11-983-135-21 998-135-21 ah, está na tela ah, está na tela ok esse livro fala sobre é uma base bem interessante sobre tudo que a gente falou aqui sobre tudo que a gente fala dos cursos e tal você pode adquirir o livro na Libraria Cultura ou coexiste.com.br é, aí a gente te dá o caminho caso tenha alguma dificuldade de adquirir tá bom? então é isso aliás, qualquer coisa que você quiser coexiste.com.br informações sobre cursos sobre workshop todos os eventos inscreva-se e você vai receber todas as nossas atividades ok? agora quem não leu esse livro ah, é legal ler isso se chama Eu Sei a Verdade e meu celular é 11-983-135-21 998-135-21 11-983-135-21 bom, enfim está lá na capa o telefone e se você tiver alguma dúvida durante a leitura você pode ligar ok? então é isso gente muito obrigado a vocês obrigada por ter participado com a gente um beijo no coração levem nosso carinho fiquem com o nosso carinho aí em casa até quinta que vem sim, com Deus um beijo um beijo